Derrubei outro! Porra! É isso porra! Aqui é pecopom, dois emeliantes suspeitos do tráfico de drogas abatidos, atirado contra o guarnição. NURP, esse aqui tá lotado! Olha aí, dá uma olhada aí Steve. Os dois cheio de coisa. Nossa! Da moto que prendeu o Fulga tava desarmado. Ei não, pô. É, deu ruim, bruxo. Deixa eu ver se tem médico militar. Se não tiver eu já finalizo o Steve aqui. Eu acho que não tem não. Não vai ter não, vou finalizar o Steve aqui. É, aprende os it... É, espera mais... Dois minutinhos. É, mas... Dois minutinhos. Dois minutinhos aí. Deve ter menos resistido aqui. Tem que conferir aqui a moto, pô. Ah, não tem nada. Ah, não tem nada. Ah, não tem nada. Essa moto tinha tempo pra nós. Agora olha aí eles aí. Só não faz apreensão ainda, tá? Espere mais um minuto meio. Ah, é. E essas pontes aqui eu conheço. Ou são, dinheiro por baixo. Essas fonte aqui eu conheço. Olha! Isso aqui tomou um Fulga por meio, vai tá? Pelo meus cálculo aqui, essa tacuã quer gerar mais de dinheiro sujo. Não, mas tá. Esse time, pô. Tá me tirando de tempo aí, doidão. Fica batendo aí. Deixa eu aprender aqui os itens. Já finalizou, já deu três minutos. Fica me treino, rapaz. Eu ia fazer o quê?